É, meus amigos, se você acha que a água já tinha batido na bunda ou se você tinha chegado no fim do poço, a Uber veio com um baldão de água fria e jogou na nossa cara, nos deu tapa na cara e falou assim Calma aí, seu otário, a coisa pode piorar. Não regulamentou, o governo não me ajudou, enquanto isso eu vou te ferrar mais ainda. A Uber abaixou a tarifa já em duas cidades. Ela diminuiu o valor da corrida mínima em duas cidades sem aviso prévio, sem mandar notificação, sem falar nada com ninguém. Simplesmente abaixou, por quê? Porque ela tem o poder de fazer isso, ninguém controla, ninguém pode falar nada, ninguém tem poder pra fazer nada. E ela fez isso com Brasília, com Rio de Janeiro, que eu sei até então. Vou mostrar a diferença de tarifa que tá rolando aqui e o que que tá acontecendo. Ian, pode chegar em outras cidades? Claro que pode. Por que que ela faria isso com Brasília e Rio de Janeiro e não faria com os outros estados? Pode ser que chegue a todos? Pode. Pode ser que fique só em Brasília e Rio de Janeiro? Pode. Pode ser que chegue a Belo Horizonte? Pode. Vou mostrar aqui pra vocês os resultados da queda de tarifa da Uber e nós vamos falar um pouquinho aí sobre regulamentação pra você ver o quanto nós estamos na merda. Se a coisa tá ruim, você vai ver como que pode piorar e como que a Uber domina o mercado. Vou colocar aqui pra vocês na tela o valor que um seguidor meu me mandou da tarifa lá no Rio de Janeiro. Ele me disse que a tarifa mínima antes era R$ 6,99 e a Uber simplesmente abaixou por esse valor aí de R$ 6,56. Pode ser que ainda seja menor, isso foi a corrida que tocou pra ele. Ele recebeu a tarifa de R$ 6,56. Não acabou não, vamos dar uma olhada em Brasília, porque Brasília também era R$ 7,00 e me falaram já que tocou corrida a R$ 6,40. Eu recebi sprint aqui de uma corrida tocando a R$ 6,50 em Brasília. Aí você pode tá falando, ai eles tão nadando na vida boa, lá tá bom demais, R$ 6,50. Tem na minha cidade que é R$ 5,00 e alguma coisa, que é R$ 4,50. Não gente, para de tentar comparar, não tem nada bom aqui em Belo Horizonte, é R$ 5,00 e alguma coisa também. Tá todo mundo na merda. Lá só deixaram eles próximos de mais merda do que a gente já tá. O que tinha que fazer era melhorar pra gente, pra no mínimo chegar perto deles. Mas o que eles tão fazendo? Diminuindo quem tá mais alto pra chegar perto da gente. Faz algum sentido pra você? Eu, eu particularmente, eu nem ligo o carro por menos de 10 contos. Tem que fazer uma corrida particular, motorista, carro, passageiro, UberX exige até ar-condicionado. Tão avaliando mal, tão falando que tá na lei, que dá merda, que dá processo, que dá bloqueio, que dá um monte de merda se você não liga o ar-condicionado. E ele quer pagar preço de tarifa de ônibus, botar 4 pessoas, andar com motorista por R$ 6,50, R$ 6,40. Pra minha cidade, R$ 5,80. Pra alguma cidade, R$ 4,50. Esse é o valor da tarifa mínima. Aí você pensa, por isso tem que regulamentar, né? O que geralmente todo mundo fala. Regulamentar vai nos ajudar. Você lembra da regulamentação como é que tava? O governo querendo impor ganho por hora de R$ 32,10. Você acha mesmo que um ganho por hora, que é menor do que a gente já ganha hoje, não vai se tornar o teto? Você que defende alguma regulamentação desse tipo, que defende o PLP-12, que acha que tem que ser regulamentado de toda forma. Acha mesmo que dar esse poder pra Uber não vai diminuir as tarifas? Porque é o mesmo da gente falar pra eles assim, ó. Hoje você recebe R$ 40, R$ 45 por hora. Mas se eu te pagar R$ 32, você pode fazer corrida de 60km dentro de uma hora, te pago R$ 32. E o problema é seu, cara. Corrida aqui, ó, R$ 6,50. R$ 6,50. Aí você faz a corrida, rodou 10 minutos, você faz 6 corridas dessa de R$ 6,50. Você ganhou mais de R$ 32,10 por hora, vamos botar R$ 5,00, vamos botar R$ 4,50. Você faz 6 corridas dessa, você ganhou R$ 45,00 em uma hora. R$ 4,50 que você recebeu. Aí eu te pergunto, não seria o momento do governo defender o motorista de aplicativo e falar, olha, se a coisa tá muito ruim, as plataformas estão fazendo tudo o que querem com vocês, nós vamos aqui ajudar o motorista, vamos regulamentar a classe de vocês. Vocês vão se dar bem agora. E o que ele faz? Mete a mão no imposto de renda, não nos torna autônomo, dá autonomia pra plataforma, abaixa o nosso preço e só mete o pé na gente. Tira a concorrência das grandes empresas como o Uber 99, porque a regulamentação só tá a favor das grandes companhias, porque o modelo não engloba modelos como o da Indrive, não engloba modelos como empresas pequenas, de cidades pequenas, que cobram mensalidade, ao invés de cobrar valor percentual por corrida. Então, mata toda a concorrência que o Uber 99 tem e o que vai acontecer? Ela vai abusar mais ainda, porque nós vamos no final do mês ganhar um salário mínimo, R$8,00 líquido por hora trabalhado. Mas com o carro alugado aqui, pagando R$653,00 no Quid, você acha que é brincadeira? Recebi uma pergunta aqui, vou colocar o print pra você, um cara que paga R$653,00 por semana no Renault Quid, cara. Só acrescentar aqui que eu esqueci de falar que eu não quero dizer que eu sou contra a regulamentação, sou contra essa regulamentação que tá rolando, porque a gente de fato precisa que o governo nos defenda. Olha só a plataforma, diante disso tudo que tá acontecendo, ela foi lá e teve coragem de abaixar a tarifa e o governo só tá preocupado em morder a fatia dele. Então eu sou contra a regulamentação que tá aí e esse governo que só quer abusar e meter a mão no motorista, mas não quer garantir segurança, não quer garantir qualidade do trabalho, não quer garantir tarifa pro motorista, não quer garantir absolutamente nada. A gasolina aqui em Belo Horizonte tá R$5,99, R$6,00 a gasolina. Eu tenho certeza que tem estado que tá mais caro do que isso. E o governo querendo pagar R$8,00 por hora e as plataformas cada vez batendo. Você acha que a água bateu já na bunda? Que a gente tá no fundo do poço? Você acha que não pode piorar? E aí, na sua cidade abaixou mais as tarifas? Deixa aí nos comentários, abração e é nóis!